Salve galera do canal, aqui é mais um vídeo do canal Isaac Mais Dois Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com os amigos esse vídeo, demorou? Rapaziada, eu resolvi trazer esse vídeo hoje porque eu vou mostrar como vai ser o nosso ano novo Pra quem é curioso, tá ligado? Como é uma data especial E só tem uma vez no ano que vai ser um vídeo que tipo assim, se for pra fazer parte 2 vai demorar muito Então eu resolvi trazer pra vocês Galera, além de eu passar o ano novo com a minha família Eu passo com os meus amigos também, entendeu? Acabei de sair do banho, tava se trocando agora, meu cabelo tá até molhado Eu também passo com a minha família e com os meus amigos Eu chamei alguns amigos meus e lógico que não vai faltar a rapaziada do canal Isaac Mais Dois, né? Que são minha família também, considero eles minha família O primeiro que já tá aqui é o João Ferreira aqui, ó, cabeça de ovo Dá um salve, João Salve Então rapaziada, a gente vai mostrar um pouco como é que é a nossa tradição da nossa família Eu acho que é bem parecida com as suas, né? Porque tipo assim, é muito igual O João Ferreira e a mãe dele largou, ele foi pro Batuba, ele vai passar com nós O Cojo, o Lucas e outras pessoas vão chegando ao decorrer da festa, demorou rapaziada? Então, eu vou só dar uma secada no meu cabelo aqui E é isso, né? Vamos lá Não, você é louco, nem brinca com isso Por que não? O que que tá passando aí na TV? Fala pra nós O canal do menino aí, ó O canal do André, nós participamos do vídeo, é, ó Chama, chama, vai lá rapaziada E você, tia? Bora? Bora, bora, bora Vira onde você tá gravando? Eu sem boné Tá sem boné, ó Olha o tamanho dessa testa aqui, velho Nossa, tá com muita testa aí mesmo, hein Passa, passa pra sua fome Já tem a cheira Vai, cheirinha, fui Eu queria saber onde que tá o meu maquiagem Minhas maquiagens estão andando sumindo E o que que eu tenho a ver com isso? É, tem que eu acho tudo lá no seu quarto Eu não passo maquiagem? É, sei Nossa, você tá parecendo um pó de arroz Mas eu tô fazendo a maquiagem Nossa senhora Eu tô fazendo Deus, é fake news, hein Sai sem maquiagem, mulher tem que sair sem maquiagem Ah, tá bom Aham Aham, olha Aqui ó, foi passar o ano novo com nós aí Falei Depois de passar quanto tempo com a namorada, João? Falei Que namorada? 20 dias, Bart Não é essa namorada? Então você tá online? Eu, não Não Online é uma palavra muito forte, Bart Então você tá o que? Eu tô... Cansado 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 Não, então você tá online, não tem essa Tira, tira Aí, ó Se o cara não namora Ele falou que não tá namorando Mas também não tá online Eu tô ficando sério Sério, sério, sério Ou tá namorando ou tá solteiro É, é um dos dois Também é esse que é Cansado Tô de volta, tô de volta Você é cansado com essa cara, hein Nossa, a cara é cansada mesmo Parece que eles pari-papi Que foi lá E aí, tô com você Uma semana seguida É, tá assim Mentira, feio Isso é bonitinho Você parece um cachorro Aquele pincher Parece um bulldog, velho Já me arrumei aqui também, ó Montei aqui, ó Tô arrumadão aqui pra vocês Aí, ó Coisa arrumada O João fez, ele tá se amando Mostra o nosso tanquinho pra elas Mostra 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 Obrigado, mano Mostra a cuequinha Não, não, não Doze motos Partiu São Paulo Vai Partiu Cabe a minha ombrela Eu vou pegar a ombrela Efe, o que você acha, hein Vamos subir agora Meu voo já tá nas baronhas Pusadinha, né Meu voo já tá nas baronhas Olha isso aqui, pô É, voo Abaixa Tem que abaixar tudo E aí o YouTube vai dar um direito Mas, e aí, como que vai ser Ano novo aí, fala e fala Ah, se Deus quiser Vai ser muito bom Porque vai ser sem chuva Vai tá É, vai ter que não pode De nada, né Voltei, né, praia Agora tô de volta É, tamo junto E essa caixa aí Vai estralar hoje? Vai, vai estralar Aí sim, hein Vai ter um caroquei Que a hora, galera Porque não sabe Foi meu voo que montou essa caixa Não foi, voo? Foi, eu que montei Começou aqui já Ano novo com a família aí, ó Tá ligado? Falei como vocês estão Suave, cara Tranquilo e crazy, ó Tá tranquilão? Tá tranquilão, ó Ó Feliz ano novo O que? Vai começar de novo Tudo de novo Com os bons pensamentos Agora, meu Tudo que aconteceu em 2020 Já vem parte 2, agora Sai Agora Vem quando vocês Que o João Vieira tá apaixonado Na Catarina e Braga Nossa Quero ver esse rei Ixi, que brinquedo é esse? 2.5 tá chegando, hein A mãe dele Chegou, hein Oxi Oxi Não vale Ah, palhaçada Oxi Por isso só na minha mão Só encostei Ah, sacanagem Assim Oxi Falsificado Falsificado Esse purse também é? É também Falso, nada Oxi Ó, vai apanhando a minha mãe Minha mãe já falou Vai dar um pau, né Ih, Reymar Deu ruim, hein A vó tá vindo te bater aqui, hein Já era Já deu uma coisa Já era Deu dó Deu dó Bom, segredão Você é grandão, hein Você é bonito Você é bonito Você é bonito Música Música O que é isso? Meia noite! Meia noite! Meia noite! Meia noite! É meia-noite, caralho! É meia-noite, caralho! É meia-noite! É meia-noite! Estoura! Estoura! Ah, estoura nunca! Ei rapaziada, deu meia-noite aqui, tá ligado? A câmera ficou suja aqui, queria desejar um Feliz Ano Novo pra todo mundo, tá ligado? Com certeza vocês vão ver esse vídeo depois do ano que vem, né? Que é 2021, deu um branco aqui, mas é 2021. Então eu quero desejar um ano de repetos e alegria pra vocês, tá ligado? Mano, um ótimo ano pra todo mundo, que todo mundo consiga realizar seus sonhos assim como eu realizei o meu em 2020, mano. Em 2020 eu pedi pra Deus pra vim suar meu canal. E ele atendeu o meu pedido, e hoje eu tô onde... Se hoje eu tô onde eu tô foi por causa dele. Então mano, eu quero tudo que eu consegui em dobro pra vocês, demorou rapaziada? Que bom! Caralho! Que bom! Caralho! O Kraut colou aqui, hein! Dá um saldinho! Aí rapaziada! Dá aqui mais dois! Êêêêê! Ai, drips! Não quero! O Kraut vai batalhar com quem? O Kraut vai batalhar com quem? Quero ver você pegar ele, hein Kraut! Eu quero ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega o cara! Ei, não quero herar. �, oh ... É nemu! É nemu! É nemu! É nemu! É nemu! É nemu no meu pé ou eu brotei na remoada e a mina já tá chapada? É nemu! É nemu! É nemu nemu. Wow! Foi! 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 Essa é a balada, é a primeira, nossa, eu falado 2021, é fora, tô com a mão, você sabe, sabe, meu corpo, nem vem, quem é Você sabe, não é, não vai, não vou fechado, qual é o passeio, isso aí que eu ponho de nada Você sabe que eu sigo fumando, então praьяção a visão Tudo que eu faço é hit, tudo que eu faço é canção Ele é o maletó, de tomar pé Tudo que nós fazemos é rende, é suplente no meu pé A gente quando olha, já fica oriçando Já vai com chuva, só tem cheiro de banhada É nada, é mesmo? É nada Vai ligado meu parceiro, que eu boto é pra fuder Eu tô aqui é com crau, se o seu copo eu vou beber E o crau que vai ser, que eu chego aqui mané E o crau que logo aqui, por nós a gente tá batendo E o crau que eu não fazia, que eu cheguei refumada Logo eu trouxe o crau que faz mina, fica pelada E não, não é mais ver, eu faço pro Manu Luquinha Mas não, não é mais ver, eu faço pro Manu Luquinha Mas não, não é mais ver, eu tô com as amadoras E se me ligado meu parceiro, que agora vão mandar de ar, vira já pula Eu tô com crau que um sabonço amassado no suco de fruta E aí E aí E aí E aí Tá ligado, eu te amo, eu gosto de ser express É que o Mikezinho foi parar na fila, eu ia nem sair E aí O que é o que? Eu tô chegado, se a Lady's pra afistar Eu deixo os bicos aposentados E aí E aí E aí Eu sigo na fila, tá ligado, essa visão Tudo que eu faço agora, meu mano, sempre vem do meu coração E aí Tá ligado, mano E aí E aí E aí E aí E aí Eu esqueço seu nome, depois você me fala no mano Pode falar, mas a satisfação de chegar e poder somar E aí Passando um ano assim, você sabe que eu não o intrigo, mas já começa um ano fazendo uns novos amigos E aí E aí E aí Na batalha dos aqui mais dois, o que vocês querem ver? Sangue! Sangue! Na batalha dos aqui mais dois, o que vocês querem ver? Sangue! Sangue! Eu me ligado, meu parceiro, vou mandar pra amizadinho O cumprimento para afosentar eu já bem escondinho E aí Eu tô rindo, mas nunca minha dupla, eu não escuro, duro Ah! Cala a boca aí, parceiro, que você é miss comum O seu nariz parece um tucano aí do fundo E aí E aí O seu nariz parece um tucano retardado A batalha é muito louca, eu vou mandando nessa lomba Não rimo com ele, porque homem sombra E aí Eu vou mandar pra tu Vou ter que falar, ele me vai tomar no meu fundo Ah! Então tu vai ser na chata dessa prima aumentando Ah! Então meu parceiro, tá ligado? Ih, tá ligado, parceiro, que eu te derro retardado A bagulha é louco, parceiro, eu vou mandar nessa ferra O caralha é foda e logo pediu um fio em terra Bate o meu louco, eu vou mandar no lomba Ele quer a foda, enfim, eu lupo, parceiro, tô louco Tá ligado, meu parceiro, que agora você nem viu Você precisa de M&M, meu nome, cara, eu sou cumprimento Então meu parceiro, tá ligado, eu sou um fio Ih, tá ligado, craque, para o beat em algum Terceiro, terceiro Aê, quem acha que o negão foi melhor, faz barulho aí Quem acha que o Fabrício foi melhor, faz barulho aí É terceiro round, vai, vai, vai Pega ele, pega ele Tá ligado, parceiro, que agora eu vou rimar com esse nariz de grande quase Tu roubou o meu ar, então meu parceiro, agora eu mando assim Você é o meu ladrão, bora, dá um fim Bagulho é muito longo, eu vou falando Tá ligado, parceiro, aqui na rima, agora eu sigo improvisando Isso que é foda, eu vou mandar na letra Não pega a mina mais brilha, não tá aqui, eu não mateia Tá ligado, meu parceiro, que eu chego na sua sua própria Peguei sua prima, sua tia, também sua irmã Então meu parceiro, tá ligado, que eu chego ao quadro de família, tá ligado, retardado Tá ligado, meu parceiro, que na rima prometeu, pegou minha prima e minha irmã, com o dei bom, faz até eu Tá ligado, meu parceiro, que eu chego ao quadro de família, com a rima, faz até eu soliço Tá ligado, meu parceiro, que eu chego, morre, mas ele falou que pega a rima e leva no fim, bato estranho Então meu parceiro, tá ligado, que eu chego ali, atrapa o culo, minha cabeça, bato Que que é isso, parceiro, que que é isso, que que é isso Ei! Mulho é muito louco, eu vou mandando essa atitude, fui pegar minha prima, porra, você não quer atitude E agora eu vou mandar, como que eu não tenho atitude, se eu vou ter ela pra sentar Que que é isso, parceiro, que agora eu vou mandar, ela falou que me ia picar, até que eu choro assim A bagulho é muito louco, eu vou falar sem brincadeira, botou ela pra sentar, vai ser um assento na cadeira Mas o juro é louco, eu vou mandar instrumental sentar na cadeira, porque não colocou pra lá o meu pau Não, não, era você que começou, né, calma, eu ia roubar não, né? Olha aí, quem acha que o nego foi o melhor, faz barulho aí Quem acha que o nego foi o melhor, faz barulho aí Aí, cadê o parceirinho, cadê o parceirinho? Tem um parceirinho que rimava, cadê o parceiro que rimava? Vem cá, parceiro, vem cá Não, você vai rimar com o mano que ganhou, velho Aí, eu conheci o parceiro hoje, ele falou que te conheci hoje também, então, é nóis Aí, eu vou fazer o seguinte então, ó, pra entrar na brincadeira Agora, finge que, finge que você já ganhou um na final É um contra o outro e quem ganha a batalha comigo, demorou? É, 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 é Tá ligado, meu parceiro coaching? Eu vou tentar te matar esse carinha que ele vem de lá tudo de ontar Barulho é louco parceiro, eu não conheço o cara mas sem brincadeira Tá ligado que eu vou tentar te falar não agora mesmo A rima parceira eu vou tentar te matar a minha voz desprez Yeah! 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 Demorou! Só que cê abraco não mano, te mato agora Você é um fraco na minha vida e tu cai Mas não tá ligado que ela encaixa no doce e agora você cai Tá ligado mano que na vida de verência Só que na vida de uma gente mereceu Só que na verdade eu mereceu Mas outro cara que faz que não caixa É esse seu Barulho é louco parceiro, eu vou ter que ir falando agora, não se rude Vou até que ganhar essa batalha é Isaac, bota no Isaac Mas bota pra você inserir no Youtube Bota no Youtube, bota no Youtube, bota no Youtube Bota no Youtube, bota no Youtube, bota no Youtube, bota no Youtube Bota lá no RioTais, eu vou ter que ir ganhando um patinho Pra poder ganhar um amigo no Instagram Amo kibora, bota logo no Youtube E tá ligado, o Jair cheguei em casa Bota no Youtube, bota no Youtube, uma visitante ganha do Jair da casa Oooooooooooooooo Aí rapaziada, aí! Aí, não, aí, eu tive uma ideia aqui, tá ligado? Rapidão, aí, peraí. Aí, nós vamos improvisar um show agora então! Segura aqui, segura aqui! Fica demais! Aí, nós vamos fazer um bate-cabeça só a mais aqui com... ... ... ... ... Uh! 2! Uh! 2! 3! 3! 8! 8! 9! 7! 9! 10! 9! Mas olha agora, meu primeiro sonho que era tão distante E me pergunto qual a parte mais importante? Lindo é porque? Seu forte A sua é falar que você sobe Seu bater é meu dedo e é lá Vamos chegar Isso é sua aí, hero Isso é sua aí Vai, vai, vai Testa! Tudo que eu faço é uma dada que cê na detesta Já tanto a cresce e daqui a pouco eu vou pro testa Eles falam mal, mas eu sei que é só inveja Então testa! Tudo que eu faço é uma dada que cê na detesta Já tanto a cresce e daqui a pouco eu vou pro testa Eles falam mal, mas eu sei que é só inveja Acabei de chegar aí em casa, tá ligado? Mano, já amanheceu Eu tô muito cansado, ó Minha voz tá até rouca Velho, o Krauk colou em casa, rolei aleatório É, tenho certeza que todo mundo que vai tá vendo esse vídeo Vai falar, porra, o Krauk colou na casa do Isaac Um roleiro mais aleatório demais, tá ligado? Ele tava, vou explicar pra vocês Ele tava aqui em Tabaté E ele postou nos status, mano Qual é a boa? E a gente respondeu, tá ligado? A gente falou, mano, cola pra cá E ele colou, tá ligado? Mano, satisfação, Krauk Mano, brabo demais Ficou um toto no mais O bichão agradou a minha família inteira, tá ligado? Ô, humildade demais, valeu Galera, esse foi o ano novo mais aleatório da minha vida, tá moral? Rapaziada toda, minha família toda Mano, tamo junto, hein? Deixa o like, compartilha com os amigos E não se esqueça de se inscrever no canal Se você quer mais vídeo assim E, rapaziada, eu não terminei de gravar o resto Eles iam embora, sabe por quê? Porque o celular acabou a bateria, ó Tá até carregando aqui, ó Entendeu? E tá de dia, ó Vou mostrar pra vocês, ó Tá de dia já, ó Entendeu? Então, mano, deixa o like, compartilha com os amigos E não se esqueça de se inscrever no canal Se vocês querem mais vídeo assim Não se esqueça, demorou? Um beijão pra todo mundo aí Um feliz 2021 E um beijão pra todos Tamo junto, hein?